A Prefeitura de Aracaju aumentou na calada da noite o IPTU, um aumento absurdo, chegando a 4 mil por cento. O PSB entrou na Justiça para abarrar esse reajuste abusivo, feito de forma arbitrária, passando por cima da lei. O nosso partido sempre estará atento a ações como essa, que prejudicam nossa população. Aracaju merece respeito. PSB, Partido Socialista Brasileiro, a cara do novo Brasil. PSB, Partido Socialista Brasileiro, a cara do novo Brasil.